Olá alunos do sexto ano, como vocês estão? Eu espero que bem. Para a realização da atividade dessa semana, vocês irão utilizar a apostila universitário, páginas 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Vamos agora para a página 53. Importante saber, leia com atenção. A página 53 seria essa que vocês vão procurar na apostila de vocês. Página 54. A página 54, vocês irão responder essa questão número 1, A, B, C, D e E. Então, vamos lá para as sugestões de respostas. A palavra e expressões sublinhadas, uma palavra, adjetivo, mais de uma palavra, locução, adjetiva. E, porque a avó não disse qual pão ela queria. Página 55. Essa é a página 55 de vocês. Questão número 2. Texto. Letra A. Complete os espaços com as palavras do quadro, inclusive o título. Esse espaço é o número 1. Eis a sequência das palavras para preencher os espaços. Então, aqui tem a sequência, para vocês derem uma olhada e fazendo de vocês. Depois de completar o texto, obedecendo a sequência acima, faça a leitura. Responda. Letra B. O menino do poema, o poeta-aprendiz, da página 48, é livre, brinca muito. O menino do texto, da página 55, é mais contido, comedido, cercado de cuidados. Texto 4. Crônica. Início, a página 55. Leia o texto. Autor, Carlos Drummond de Andrade. Eterna imprecisão de linguagem. Segue a página 56. Explorando o texto. Questão número 1. Para qualificar os substantivos. Questão número 2. Há diferenças, porque as palavras dão características, qualidades diferentes aos substantivos. Nós assistimos. E aí Obrigado.